E com a palavra o senhor segundo secretário, deputado Herculano Borges. Bom dia, senhor presidente, deputado Paulo Corrêa. Quero saudar a vossa silência, todos os colegas presentes nesse momento na abertura dos trabalhos, desejando boa sorte e que nossa casa possa fazer um trabalho abençoado, trabalhar em favor do povo sumato-grossense. Bom dia a todos, nossos colaboradores, imprensa, também quem nos acompanha pela TV, Assembleia, Rádio, Assembleia e pela internet. É a leitura da ata. Ata da centésima vigésima segunda sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 11ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. Aos 18 dias do mês de dezembro do ano de 2019, às 9 horas e 41 minutos, no plenário deputado Júlio Maia, sob a presidência do senhor deputado Paulo Corrêa e secretariada pelos deputados professor Rinaldo Herculano Borges, primeiro e segundo secretários, verificada a lista de presença e constatada a existência de número legal, foi aberta a sessão ordinária. Pequeno expediente. Lhe data de número 171 da centésima vigésima primeira sessão ordinária, foi a mesma aprovada. Pelo senhor primeiro secretário, foram lidos os seguintes expedientes. Ofício número 9.858.19 do Ministério da Cidadania, ofícios números 1.395, 1.397, 1.399 e 1.419 da Secretaria de Governo e Gestão Estratégica de Mato Grosso do Sul. Ofícios números 4.555, 4.604 e 4.604.19 da Secretaria de Meio Ambiente e Gestão Urbana de Campo Grande. Ofício número 2.519 da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos de Campo Grande. Ofício número 2.511.19 da Agência de Transporte e Trânsito de Campo Grande. Ofícios números 4.316 e 5.942.19 da Energiza. Segunda parte do pequeno expediente. Usaram da palavra os deputados Herculano Borges, Antônio Vaz, Márcio Fernandes, Evander Vendramini, Pedro Kemp, Capitão Contar, Cabalmi. Sobre a mesa, proposições apresentadas pelos deputados Jamil Sonami, Eduardo Rocha, Nevan de Matos, Paulo Corrêa, Renato Câmara, Felipe Orro. Grande expediente. Não houve grande expediente. O senhor presidente fez o registro das seguintes presenças na casa. Alessio Soares Martins, Gilberto Segovia, Gilson José da Silva, Luiz D. Almeida Miranda, Manoelito Félix de Oliveira e Odirlei Longo, vereadores de Carapó. Milton Gomes, vereador de Dourados. César Nogueira, vereador de Jardim. Ordem do dia. Foram aprovadas em redação final e votação eletrônica as seguintes proposições. Projetos de lei complementar nº 16 e 17 e 19, de autoria do Poder Executivo. Projetos de lei nº 276 e 19, de autoria da mesa diretora. Projetos de lei nº 300, 305 e 307 e 19, de autoria do Poder Executivo. Foram aprovadas em segunda discussão e votação eletrônica as seguintes proposições. Projetos de lei nº 319 e 320 e 19, de autoria do Poder Executivo. Foram aprovadas em discussão única e votação simbólica as seguintes proposições. Requerimento de moção de pesar, de autoria do deputado Herculano Borges, interessado aos familiares de Josimar e Carlos de Oliveira. Requerimentos de moção de pesar, de autoria do deputado Evander Vendramini, endereçados aos familiares de Mauro Botelho Rocha e Genirton, da Costa Cambará. Requerimento de moção de congratulação, de autoria do deputado Herculano Borges, interessado à senhora Neuza Pavão, apresentando a empresa Infinito Comunicação, pelos 19 anos de empresa. Requerimento de moção de congratulação, de autoria do deputado Barbozinha, endereçada à banda da Escola Estadual José Alves Ribeiro, em Aquidauana, pela conquista da terceira Copa Pantanal de Bandas e Fanfarras da Juventude, na cidade de Corumbá. Edição 2019. Requerimento de moção de agradecimento, de autoria do deputado Zé Teixeira, endereçada à servidora deste Poder Legislativo, Lígida dos Santos, pela excelência no trabalho dedicado junto à Secretaria de Infraestrutura da Assembleia Legislativa. Requerimento de moção de congratulação, de autoria do deputado Coronel Davi, endereçado ao primeiro sargento da Polícia Militar, Ivan Carlos de Freitas, por sua atuação na ocorrência à vida em 14 de dezembro, nessa capital. Requerimento de congratulação, de autoria do deputado Cabalmi, endereçado ao médico ortopedista Leandro Mamédia Mahamud, do Hospital da Vida de Dourados, pelo atendimento e cuidado humanizado dispensado aos pacientes. Requerimento de moção de congratulação, de autoria do deputado Eduardo Rocha, endereçado ao prefeito de Costa Rica, Valdirio Santos Rosa, que lançou a execução de ampliação da rede de esgoto de diversos bairros com investimento de R$ 30 milhões. Requerimento de moção de congratulação, de autoria do deputado Jamil Sonami, endereçado ao diretor executivo e diretor de jornalismo da TV Morena, pelo excelente trabalho realizado na divulgação do Campeonato Liga Terrão. Requerimento de moção de congratulação, de autoria do deputado Jamil Sonami, endereçado ao presidente da União Esportiva do Futebol Amador, pela organização da Liga Terrão, realizada nessa capital. Requerimento de moção de congratulação, de autoria do deputado Pedro Kemp, endereçado ao senhor Adamo Antonioni da Silva, pela publicação do livro Odeio, logo compartilho, o discurso de ódio das redes sociais e na política. Requerimentos de informações, de autoria do deputado Evandro Evendramini, Capitão Contar e Cabalmi. Indicações de autoria dos deputados Felipe Orro, Herculano Borges, Marçal Filho, Antônio Vaz, Barbosinha, Evandro Evendramini, Zé Teixeira, Capitão Contar, Márcio Fernandes, Renato Câmara, Eduardo Rocha, Lídio Lopes, Pedro Kemp, Cabalmi, Coronel Davi, Jamil Sonami, Univand Matos e Lucas de Lima. Explicação pessoal. Não houve oradores, nada mais havendo a tratar. O senhor presidente encerrou a presente sessão e, para constar, mandou lavrar a presente ata que, depois de lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário do deputado Júlio Maia, 18 de dezembro do ano de 2019. O senhor presidente foi lidata. Em discussão, ata que acaba de ser a lida. Não havendo quem queira impugná-la, dou-a por aprovada. Com a palavra, o senhor primeiro-secretário para a leitura do expediente. Expediente da sessão ordinária do dia 5 de 2 de 2020. Senhor presidente, nobres colegas, que a gente tem um ano de muito trabalho e prosperidade. Obrigado pela honra de estar aqui. Mensagem número 98, 2019, do Poder Executivo. Encaminhando o veto total ao projeto de lei de autoria do deputado Evander Vedramina, que dispõe sobre a inclusão dos militares estaduais e demais servidores da segurança pública nas campanhas de vacinação, efetivados pelo Poder Público, como grupo de risco ou grupo de prioridade no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul. Mensagem número 99, 2019, do Poder Executivo. Encaminhando o veto total ao projeto de lei de autoria do deputado Lucas de Lima, que dispõe sobre a criação do programa estadual de conscientização e doação de sangue e de coleta itinerante de sangue. Mensagem número 100, 2019, do Poder Executivo. Encaminhando o veto parcial ao projeto de lei de autoria do deputado Antônio Vaz, que autoriza o Poder Executivo a ofertar no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul aulas de defesa pessoal e artes marciais nas escolas. É o ofício número 25, barra 20, do Poder Executivo. Encaminhando para análise e parecer documentos relativos ao Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul, Fundersul. O ofício número 568, barra 2019, do Poder Executivo. Encaminhando licença do governador do Estado, data de 6 a 10 de janeiro de 2020. O ofício número 123-595, barra 2019, do Departamento Nacional de Administrutura e Transporte, DENIT, respondendo a indicação do deputado estadual Capitão Contar. O ofício número 1681, barra 2019, do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, respondendo ao requerimento do deputado estadual Neno Razuki. O ofício número 11, barra 20, da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão de Mato Grosso do Sul, encaminhando a indicação do conselheiro estadual, doutor Roberto Santos Cunha, para acompanhar os trabalhos realizados pela CPI da Energiza. O ofício número 1662-2020, Secretaria do Estado de Saúde. Encaminhando solicitação de apoio à conscientização à causa de doação de órgãos e tecidos para transplantes em nosso Estado, que durante o mês de setembro seja iluminada na cor verde e fachada dessa Casa de Lei, se possível expor em rol de entrada a seguinte frase. Doe órgãos, multiplique vidas. O ofício número 21, barra 20, Secretaria do Estado de Governo e Gestão Estratégica. Respondendo ao requerimento do deputado estadual Pedro Kemp. O ofício número 33 a 35, 38, 39, 12, 47, 14, 12, 14, 13, 14, 17, 14, 20, 14, 23, barra 2019, da Secretaria do Estado de Gestão de Governo e Gestão Estratégica. Respondendo a indicações do deputado Paulo Corrêa, deputado Renato Câmara, deputado Zé Teixeira, deputado Barbosinha, deputado Eduardo Rocha, deputado Gerson Claro, deputado Capitão Contar, deputado Neno Razucchi, deputado Coronel Davi, deputado Evander Vendramini, deputado Ana Evande Matos, deputado Márcio Fernandes, deputado João Henrique, deputado Jamil Sonami, deputado Marçal Filho, deputado João Henrique e deputado Pedro Kemp. O ofício número 268-293-299-301 e 4639-2019 da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Gestão Urbana de Campo Grande. Respondendo a indicações dos deputados Antônio Vaz, Coronel Davi e Lucas de Lima e Herculano Borges. O ofício número 2453-2455-2019 da Agência de Gestão e Empreendimentos de Mato Grosso do Sul, AGESUL, encaminhando cópia do primeiro termo adjetivo aos convênios 6, 7 e 8, barra 2019. O ofício número 459-2019 da Concessionária de Rodovia Sul-Mato Grossense, CCRMS Vias. Respondendo a indicação do deputado estadual Marçal Filho. São expedientes, senhor presidente. Com a palavra, no pequeno expediente, o deputado Capitão Contar. Muito bom dia, senhor presidente, os demais colegas da Assembleia, todos os servidores da casa, a todos aí que nos acompanham pela TV Assembleia. Gostaria, senhor presidente, de trazer algumas proposições nesse início do nosso ano legislativo. A primeira indicação que faço, endereço ao Poder Público Estadual, no sentido de tomar providências urgentes, no sentido de fiscalizar o cumprimento das obrigações das empresas credenciadas para estampagem e comercialização das placas Mercosul, ficaram conhecidas como placas Mercosul, nos termos que dispõem os artigos 16, inciso 6 e 37, da Resolução 780, de 26 de junho de 2019, assim como no artigo 25 do inciso 1º da portaria do DETRAN, número 059, os quais estipulam o dever de disponibilizar via internet informações claras, adequadas e precisas sobre todas as etapas, especificação dos procedimentos e do preço final das placas de identificação veicular. E, pelo que constamos, as empresas não estão disponibilizando a forma como esse preço é composto. Só para exemplificar, em alguns locais do país, a placa está sendo comercializada com valor inferior ao cobrado pelas placas antigas do seu respectivo Estado. Então, a ideia dessa nova placa, após retiradas alguns elementos dessas placas, ela deveria ficar mais barata e não mais cara. Então, é nesse sentido que a gente propõe essa indicação. Também solicito, na questão da segurança pública, um reforçamento da ronda ostensiva no bairro Jardim Noroeste, nessa capital, haja vista as recorrentes situações de perigo que a população nos passa. Também solicito um patrulhamento e encascalhamento das ruas do Distrito de Anhanduí, ruas Mississipi e Castelinho. Também solicitamos um corte de árvore que está localizado na Rua Danilo Bufa, 274, nessa capital. E também uma limpeza na área adjacente ao ponto de ônibus, localizado na Rua Danilo Bufa, em frente ao número 231. Sr. Presidente, por hoje é só. Muito obrigado. Com a palavra, o ilustre deputado Antônio Vaz, vice-presidente da Assembleia Legislativa. Sr. Presidente, nobres deputados, eu indico à mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul observar disposições regimentais de ouvido colêndo plenário seja encaminhado ao ofício deste poder ao excelentíssimo senhor prefeito Marcos Marcelo Tradi, com cópias ao excelentíssimo senhor secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rude Fiorese, solicitando que sejam implantados playpets em algumas praças de Campo Grande. A presente indicação em contra justificativa e reivindicação encaminhada diretamente ao meu gabinete parlamentar. E a ideia é para que, dentro deste cerco, os cachorros possam circular sem guias e correr livremente, acompanhados de seus respectivos donos, com exceção de cães de raças consideradas perigosas. Os playpets devem inibir a presença de animais sem guias em meio aos frequentadores dos parques tradicionais da cidade e que, muitas vezes, acabam gerando acidentes. E outra indicação, eu indico aqui, a mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul, observadas as disposições regimentais, ouvido colêndo plenário, seja encaminhado ao ofício do poder, deste poder, ao excelentíssimo senhor governador Reinaldo da Zambuja, com cobras ao senhor secretário de Estado de Infraestrutura, Murilo Zawich, e ao senhor presidente da AGSU, Luiz Roberto Martins, de Araújo, solicitando, em caráter de urgência, o recapeamento da rodovia MS 384, no trecho que liga Bela Vista a Caracol. A presidicação encontra-se justificativa encaminhada diretamente ao gabinete parlamentar pelo morador Ricardo Costa. A reivindicação dos moradores solicita, em caráter de urgência, o recapeamento da MS 394, no trecho que liga Bela Vista a Caracol. O trecho informado apresenta diversas depressões na pista e que vêm dificultando o trânsito na região. O recapeamento facilitará o escoamento da produção rural, trazendo um maior desenvolvimento da região. É só, senhor presidente. Com a palavra, o ex-deputado Herculano Borges. Senhor presidente, nessa manhã, tenho duas indicações para o município de Campo Grande, que foram encaminhadas ao nosso gabinete, as duas para o gabinete do prefeito Marcos Marcelo Traj, e com cópias ao senhor Rudi Fiorese, secretário municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação. Sem intra, solicitando toca de lâmpada do pódio de iluminação pública da rua João Batista Floriano Laura Franco, em frente ao número 544, no Parque do Sol. E, por último, que seja executada a operação tapa-buraco por toda a extensão da Avenida Oceania, no bairro Tiradentes, nessa capital. É só, senhor presidente. Com a palavra, o ex-deputado Marçal Filho. Senhor presidente, senhores parlamentares, pessoas presentes aqui no plenário da Assembleia Legislativa, pessoas que nos assistem, através da TV Assembleia também, através das redes sociais, estou apresentando um projeto que visa a proteção aos aposentados. não só aos aposentados, mas às pessoas idosas, de uma forma geral, que nós recebemos muitas denúncias ao longo desse tempo todo, da forma como as instituições bancárias fazem em relação ao chamado empréstimo consignado, e que acaba trazendo grandes prejuízos a essas pessoas. O projeto, portanto, dispõe sobre a obrigatoriedade da assinatura física das pessoas idosas em contratos de operação de crédito firmados por meio eletrônico ou telefônico. Fica obrigado, no Estado de Mato Grosso do Sul, a assinatura física das pessoas idosas em contratos de operação de crédito firmado por meio eletrônico ou telefônico, com instituições financeiras e de crédito, seus representantes ou prepostos. Esse foi o artigo 1º. Parágrafo único desse artigo 1º, considerando-se contrato de operação de crédito para fins dessa lei, todo e qualquer tipo de contrato, serviço ou produtos na modalidade e consignação para desconto em aposentadorias, pensões, pecúlios, poupanças, contas correntes, tais como empréstimos, financiamentos, arrendamentos, hipotecas, seguros, aplicações financeiras, investimentos ou qualquer outro tipo de operação que possua natureza de crédito. Artigo 2º. Os contratos de operação de crédito firmados por meio eletrônico ou telefônico, com pessoas idosas, devem obrigatoriamente ser disponibilizados em meio físico para conhecimento das suas cláusulas e, consequentemente, da assinatura do contratante considerado idoso por lei própria. Parágrafo único desse artigo 2º. A instituição financeira e de crédito contratada deve fornecer cópia do contrato firmado ao idoso contratante sob pena de nulidade do compromisso. Artigo 3º. O descumprimento do disposto nessa lei sujeitará as instituições financeiras de crédito a penalidades que estão aqui constando no inciso 1º. Primeiro, a infração é advertência. Segundo, a multa de 300 UFERMS. Terceira, multa de 600 UFERMS. Inciso 4º. A partir dessa quarta infração, multa de 2 mil UFERMS. A fiscalização do disposto nessa lei será realizada pelos órgãos públicos nos respectivos âmbitos de suas atribuições, os quais serão responsáveis pelas sanções decorrentes e infrações às normas nela contidas, mediante procedimento administrativo assegurados à ampla defesa do contraditório. Bom, aqui tem a justificativa do projeto, que eu não vou ler para não me alongar, mas é muito simples. O empréstimo consignado, principalmente, o idoso acaba se endividando, praticamente deixando toda a sua aposentadoria nesses empréstimos. E, muitas vezes, ele não tem conhecimento, porque ele não recebe o contrato com todas as cláusulas, explicando muito bem isso, porque é tudo feito por meio eletrônico ou telefônico. Então, nós queremos que seja por meio físico, que o idoso faça isso presencialmente ou com algum preposto, algum responsável pelo idoso, mas que faça isso junto à instituição financeira de forma física, para que ele saiba exatamente o que está ali. Porque, muitas vezes, eles acabam se endividando, ficando numa situação muito complicada. Então, nós temos que proteger os nossos idosos. Essa lei, esse projeto que estou apresentando, é baseado no direito de defesa do consumidor. Portanto, concorrentemente, nós, deputados estaduais, podemos legislar em relação aos direitos consumiristas e em relação ao estatuto do idoso. É um projeto que estou apresentando, apresentando e peço aos colegas que aprovem essa minha proposição que visa proteger os direitos dos idosos. Também estou apresentando aqui ao governador do Estado e ao secretário de Justiça e Segurança Pública estudo para a reforma das dependências do segundo equipamento do Corpo de Bombeiros e Dourados. Nós temos várias fotos, inclusive, aqui em relação ao Estado que se encontra as dependências do Corpo de Bombeiros e Dourados. Então, estamos solicitando ao governador, eu sei que ele é sensível a essa questão, para que o nosso Corpo de Bombeiros e Dourados seja totalmente reformado. Também estou apresentando aqui ao governador do Estado a realização de obras na rodovia MS-162, no acesso ao distrito de Picadinha, no município de Dourados. Picadinha é um distrito no município de Dourados, na saída para Itaú, na MS-162, que precisa de reparos nesta rodovia, principalmente aos moradores ali da Picadinha, que reclamam sempre das condições daquela rodovia. Também estou solicitando ao governador do Estado obras e melhorias no sistema de captação de águas na Avenida Uruguai, no município de Ivinhema. A rua Uruguai é uma avenida extremamente importante para o município de Ivinhema e precisa dessas melhorias. Muito obrigado, presidente. Com a palavra o ilustre deputado Evander Vendramini. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, população que nos assiste pela TV Assembleia, aqui no plenário, imprensa. Muito bom dia. Senhor presidente, um projeto de lei que versa sobre os veículos automotores apreendidos em razão da prática de listos administrativos ou penais que poderão ser utilizados pelo Poder Executivo. E uma moção de congratulação. Requeiro à mesa, na forma regimental e ouvido com a lenda plenária, que seja encaminhada moção de congratulação ao Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, em nome das pessoas abaixo denominadas, em especial os policiais militares Daniel e Renan, pela atitude heróica em salvar a vida do senhor Edmilson da Silva Gonçalves em decorrência de acidente automobilístico na data de 21 de dezembro de 2019, sendo que eles não mediram esforço extrafísico e sem qualquer disponibilidade de equipamentos de primeiros socorros. Na ocasião dos fatos, ambos conduziram a vítima na viatura da guarnição militar do local do acidente MS-040 à UPA do bairro Universitário em Campo Grande, salvando a vida da vítima. Essa moção, senhor presidente, é justa. Aí no plenário está os policiais militares Daniel e Renan, acompanhado do coronel, e a ação deles foi determinante para salvar a vida do Edmilson e é desse tipo de ação que nos orgulha a Polícia Militar Rodoviária pela sua ação. Então, parabéns, recebo o reconhecimento dessa casa pela ação de vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Barbosinha. Sr. Presidente, senhores parlamentares, público que nos acompanha aqui e pela TV Assembleia, pelas redes sociais, saúdo a mesa diretora, todos os parlamentares, todos os servidores dessa casa no retorno do ano legislativo, desejando a todos muito trabalho, muita paz, prosperidade, sobretudo, muita saúde. E que a casa continue a contribuir e a trilhar pelo caminho do progresso e desenvolvimento, contribuindo sempre com a cidadania e com o Estado de Mato Grosso do Sul. Eu tenho apenas uma indicação, senhor presidente. Eu indico a mesma forma regimental ou ouvido o coleno plenário, seja encaminhado expediente deste poder ao excelente senhor Reinaldo Azambuji, governador do Estado, ao senhor Murilo Zawic, secretário de Estado e Infraestrutura, ao senhor Luiz Roberto Martins de Araújo, diretor-presidente da AGESU, solicitando a destinação de recursos financeiros para a imediata reforma da ponte de madeira sobre o córrego Cristalina, que liga o distrito de Cristalina ao município de Fátima do Sul, localizada na MS 278. No primeiro semestre do ano, tem início a colheita da soja. Os produtores rurais da região manifestaram grande preocupação com o escoamento da produção, uma vez que os caminhões que transportam os grãos passam pela indigitada da ponte. Na conformidade das imagens acostadas à presente indicação, resta nítido que a ponte de madeira sobre o córrego Cristalina, na MS 278, está em péssimas condições de trafegabilidade, fazendo com que os usuários da via sejam diariamente submetidos a riscos tanto à integridade física quanto a prejuízos financeiros. A reforma da ponte é uma medida necessária que certamente vai evitar que pessoas possam sofrer acidentes naquele local, bem como que os produtores rurais daquela região e outros transeuntes tenham prejuízo em razão de não conseguir escoar sua produção ou ficar impedidos de passar pelo local. Essa solicitação foi encaminhada pelo senhor João Paulo Farias da Silva, liderança do distrito de Cristalina. Desta forma, senhor presidente, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação da presente indicação. Muito obrigado. Com a palavra ao ilustre deputado Pedro Kemp. Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero apresentar aqui uma indicação ao ilustríssimo senhor Marcelo Vinhaes Monteiro, diretor-presidente da Energiza, com cópias ao ilustríssimo senhor Youssef Assis Domingos, presidente da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul, solicitando medidas urgentes no sentido de regularizar o fornecimento de energia elétrica no município de Coronel Sapcaia. Os moradores daquele município buscaram nosso apoio no sentido de encaminhar reivindicação à Energiza para que seja regularizada a distribuição de energia elétrica na cidade. De acordo com os moradores, a queda de energia vem se tornando frequente nos últimos dias, ocorrendo mais de uma vez na semana e perdurando até 30 minutos em algumas ocasiões. Solicitamos ainda o encaminhamento do mesmo à AGPAM para que realize a fiscalização que a legislação lhe confere. Também uma outra indicação à excelentíssima senhora Maria Cecília Amêndola da Mota, secretária de Estado de Educação, solicitando a reforma geral da Escola Estadual Estefana Centurion Gamarra no município de Dois Irmãos do Buriti. As obras prioritárias são em relação aos banheiros que estão muito precários além de toda a rede elétrica tendo em vista os problemas frequentes sendo que não está suportando mais a instalação de nenhum ar-condicionado. Também uma moção de congratulação ao Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos Florivaldo Vargas ESMAC na pessoa do seu presidente senhor Márcio Ximenez Ramos em razão da comemoração dos 63 anos da fundação desta importante entidade. Uma outra indicação ao excelentíssimo senhor Antônio Carlos Videira secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública solicitando o reforço do policiamento ostensivo na região da Orla Ferroviária entre a Avenida Afonso Pena e a Avenida Mato Grosso nesta capital. Também uma moção de congratulação à excelentíssima senhora juíza Jaqueline Machado em razão dos três anos de valorosa atuação frente à coordenadoria da mulher em situação de violência doméstica e familiar do Tribunal de Justiça e também uma moção de congratulação à Casa da Mulher Brasileira na pessoa da ilustríssima senhora Elza Maria Loschi coordenadora geral em razão dos cinco anos de atendimento às mulheres sumatogrossenses vítimas de violência à Casa da Mulher Brasileira que funciona em Campo Grande desde 2015 atua diretamente na proteção das mulheres que sofrem algum tipo de violência que de acordo com os dados da primeira delegacia especializada de atendimento à mulher presente no órgão já registrou 36.559 boletins de ocorrência a casa funciona 24 horas e no local são oferecidos serviços especializados às vítimas como acolhimento triagem apoio psicossocial ministério público defensoria pública da mulher delegacia juizado programas que auxiliam as mulheres na promoção da autonomia financeira e para os filhos das vítimas são oferecidos brinquedoteca e alojamento era o que tinha senhor presidente com a palavra o iluso deputado coronel da vi bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia nobres pares bom dia quem acompanha a sessão presidente tem aqui uma indicação ao senhor Luiz Roberto Martins de Araújo que é o diretor presidente da agência estadual de gestão de empreendimentos agessu e também ao presidente da ccrms via senhor roberto calisto para que em caráter de urgência possam iniciar estudos de viabilidade técnica para a construção de uma rotatória no mini anel na rodovia ms 040 aqui no município de campo grande que dá acesso ao município de santa rita do pardo outra indicação ao governador reinaldo da zambuja e ao secretário antônio carlos videira solicitando adoção de medidas para ampliação das vagas nos concursos da polícia civil polícia militar bombeiro militar bem como a nomeação imediata dos candidatos que já passaram pelo curso de formação da AGPEN e por último senhor presidente uma moção de agradecimento ao senhor Eli Ayashi e a todos os funcionários do cartório Ayashi terceiro ofício pelo empenho e o apoio que nos deu no primeiro encontro de apoiadores do partido Aliança pelo Brasil que foi realizado no dia primeiro de fevereiro pelo bom andamento dos trabalhos no reconhecimento de firma e autenticação nas fichas de apoiamento bem como pela colaboração para que tivéssemos êxito na realização do referido evento somente isso senhor presidente com a palavra o deputado Eduardo Rocha bom dia senhor presidente senhores deputados toda a imprensa senhor presidente tenho uma moção de congratulação requer a mesa na forma regimental ouvindo o coleno do plenário seja encaminhado uma moção encaminhamento de moção de congratulação à subsecretária municipal de políticas públicas para a mulher doutora Carla Chabel Stefanini extensiva coordenadora geral da casa da mulher brasileira senhora Elza Maria Loschi pelos cinco anos de existência da casa da mulher brasileira completado no dia 3 de fevereiro de 2020 uma indicação senhor presidente indico a mesa na forma regimental ouvindo o coleno do plenário seja encaminhado expediente ao senhor superintendente regional do DENIT de Mato Grosso do Sul senhor Euro Nunes Varane Júnior com cópia ao supervisor DENIT de Três Lagoas senhor Newton Rocha Marinho solicitando que seja efetuada a melhoria na essinalização na BR-262 nas rotatórias do distrito Arapuá e distrito de Garcias no município de Três Lagoas uma moção de congratulação senhor presidente requer a mesa da diretora ouvindo o coleno do plenário da forma regimental seja encaminhado moção de congratulação ao excelentíssimo senhor defensor público geral do estado Fábio Rogério Rumbi da Silva as excelentíssimas senhoras defensoras públicas Thais Dominato Silva Teixeira a coordenadora do NUDEM Edmir Sílaba Brock Festi e Thais Roque Sandin Lazzarotto bem como a senhora assistente social Elaine França pelo desenvolvimento do projeto capacitação e informação ao combate da violência obstétrica vencedora do prêmio Inovare 2019 na categoria Defensoria Pública e é com muita satisfação senhor presidente que eu faço essa moção para a Defensoria Pública mostrando o comprometimento dessa grande entidade que a Defensoria Pública e nós temos aqui no Mato Grosso do Sul então aqui vai um abraço especial ao nosso defensor geral e a todos os defensores de Mato Grosso do Sul muito obrigado senhor presidente com a palavra ao deputado Lídio Lopes muito bom dia senhor presidente deputado Paulo Corrê muito bom dia nobre dos pares muito bom dia aqueles que nos honram com a sua presença neste plenário e também que nos assistem através da TV Assembleia senhor presidente eu quero aqui fazer uma apresentar um requerimento e também uma moção de congratulação o o requerimento senhor presidente é requerendo aqui o plenário para que seja realizado o evento do mérito legislativo advogatício e a moção de congratulação eu requer a mesa diretora após ouvir no colômbio do plenário nos termos que se expõe o regimento interno desta casa de leis que seja encaminhada a moção de congratulação ao senhor Edivaldo Alves de Queiroz prefeito municipal de Água Clara com cópia ao senhor Sailon Cristiano presidente da Câmara Municipal pelo aniversário do município que será comemorado no próximo dia 8 de fevereiro e assim as justificativas em anexo senhor presidente desejando ali boas festividades aos munícipes de Água Clara era o que tinha muito obrigado senhor presidente com a palavra o deputado Renato Câmara senhor presidente nobres colegas deputados público presente telespectadores que nos assiste pela TV Assembleia meu bom dia tem três indicações senhor presidente a primeira delas encaminhando ao excelentíssimo governador do estado senhor Reinaldo Azambuja com cópia secretária de estado e educação senhora Maria Cecília Amêndola da Mota solicitando em caráter de urgência a reforma geral do prédio da escola estadual Abigail localizada no município de dourados a escola Abigail Borralho há bastante tempo não passa por uma reforma e encontra-se em um estado muito deplorável os professores a diretora os alunos sempre estão fazendo indicações requerimentos pedidos para que aconteça essa reforma nós estamos aqui comunicando em caráter oficial também ao senhor Reinaldo Azambuja nosso governador do estado e a secretária de estado e educação senhora Maria Cecília Amêndola da Mota solicitando a construção da calçada para caminhadas no entorno da escola estadual Ramona da Silva Pedroso localizada no bairro Jardim São Pedro no município de dourados também uma reivindicação dos docentes da diretora da população que utilizam esse espaço para fazer caminhada e também uma questão de segurança e no mesmo sentido senhor presidente encaminhando ao governador e também a secretária Maria Cecília solicitando em caráter de urgência o conserto do elevador adaptado existente na escola estadual presidente Vargas no município de dourados e esse é o elevador que precisa ser utilizado pelas pessoas que tem alguma dificuldade de locomoção e ele está danificado então essas são as nossas indicações de hoje senhor presidente obrigado com a palavra o deputado Felipe Oro Oro Obrigado. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras e senhores funcionários desta Assembleia Legislativa, autoridades aqui presentes, a imprensa, a população do Mato Grosso do Sul, meu bom dia. Senhor presidente, eu apresento aqui um requerimento ao PROCON. Requeira à mesa diretora, observadas as normas regimentais, após ouvir o coleno plenário, encaminhar o expediente desse poder ao PROCON, na pessoa do doutor Marcelo Salomão, para que disponibilize cópia integral das explicações apresentadas ao PROCON pela empresa credenciada à produção de placas do Mercosul no estado de Mato Grosso do Sul, a respeito dos componentes de formação dos preços dos serviços, que têm uma das maiores médias de preço dentro dos estados do país. O presente requerimento embasa-se pelas notificações apresentadas pelo PROCON-MS, às empresas supracitadas, visando trazer a esta Casa de Leis e a população sul-mato-grossense, maiores esclarecimentos quanto às investigações de suspeita de formação de cartel na fixação de preços da produção de placa do Mercosul em Mato Grosso do Sul. Plenário das Deliberações, deputado Felipe Orro. Justificativa abaixo. Sr. Presidente, um projeto de resolução de autoria desse deputado Felipe Orro pela Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. Assinam esse projeto o deputado Márcio Fernandes e o deputado Antônio Vaz. Altere e acrescenta dispositivos ao anexo da resolução nº 65, de 17 de dezembro de 2008, Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Artigo 1º, inciso 14 do artigo 46 do anexo da resolução nº 65, de 17 de dezembro de 2008, Regimento Interno da Assembleia, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 46, parágrafo 14, Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. Letra E, recebimento, avaliação e investigação de denúncias relativas a ameaças ou violação dos direitos do consumidor. F, defender a título coletivo judicialmente ou extrajudicialmente os interesses e direitos previstos no parágrafo único do artigo 81, de acordo com a autorização expressa no artigo 82, parágrafo 3º, ambos do Código de Proteção de Defesa do Consumidor. Artigo 2º, essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, plenário das deliberações, deputado Felipe Orro. Uma indicação, Sr. Presidente. Indico à mesa observadas normas regimentais, após ouvir o colendo plenário, encaminhar expediente desse poder ao governador Reinaldo Zamburja, com cópia ao secretário de Estado e Infraestrutura, vice-governador Murilo Zawic, solicitando estudos técnicos para recapeamento das ruas, Cândido Mariano, Giovanni Toscani de Brito, da Vila 40, até a Pandia Calógeras, Rua Quintino Bocaiuve e Estevam Alves Corrêa, no município de Aquidauana. A presente indicação reflete pedido da população. Justificativa abaixo. Plenário das deliberações, deputado Felipe Orro. Indico à mesa observada as normas regimentais, após ouvir o colendo plenário, encaminhar expediente desse poder à secretária de Estado de Educação, professora Maria Cecília, solicitando viabilizar recursos para realizar a reforma da quadra da Escola Estadual, professor Antônio Salusti Areias, no município de Aquidauana. A presente proposição reflete pedido do diretor, professor Marcelo da Silva Duarte, anexa e justificativa abaixo. Plenário das deliberações, deputado Felipe Orro. Não só, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Neno Razuki. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados, público aqui presente, funcionários da casa e todos que nos assistem pela TV Assembleia. Trago aqui quatro indicações, uma moção de congratulação à professora doutora Alexia Burafati e ao senhor Bruno da UFGD. E trago também um projeto de lei que dispõe sobre a proibição de uso de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos com estampido. Esse projeto apresento, visando trazer mais conforto para crianças autistas que, com esses fogos exclusivamente de barulho, sofrem muito e praticamente têm terror, pânico, crise de pânico com esse tipo de artifício pirotécnico. E, então, em benefício às crianças autistas, apresento esse projeto de lei. Por hoje só, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Cabo Almi. Sr. Presidente, deputado Paulo Corrêa, bom dia. Bom dia, colegas deputados, público presente nessa casa, público que nos assiste, nos ouve pela TV e rádio Assembleia, a imprensa aqui presente. Quero aproveitar a oportunidade, colegas deputados, para desejar boas-vindas e uma profícua atuação em defesa do povo sul-mato-grosseno, da população de Mato Grosso do Sul. Estou aqui de volta, com as bênçãos de Deus, pronto para trabalhar, se Deus quiser. Doze horas serão curtas para mim atuar neste ano de 2020, se Deus quiser. Sr. Presidente, requerimento. Requeiro à mesa diretora, nos termos do artigo 347 do Regimento Interno, que envia expediente desse poder excelentivo, o senhor Luiz Carlos da Rocha Lima, diretor-presidente do DETRAN-MS, para que, no prazo de 72 horas, apresente o pensamento de informações nos termos que seguem. Considerando as informações a respeito da adequação obrigatória da nova placa, Mercosul, e o valor sugerido para o Estado do Mato Grosso do Sul, e o presente expediente para requerer a convocação desse sentido, o senhor diretor-presidente do DETRAN-MS, para apresentar informações a respeito do elevado preço da aquisição da nova placa padrão Mercosul, que será imputada ao cidadão suba do Grossense, se existe algum estudo realizado para auxiliar o Poder Executivo da redução do elevado preço divulgado. É correto afirmar que o Estado do Mato Grosso do Sul figura entre os Estados com o preço da placa padrão Mercosul mais elevado do Brasil. Informar os critérios para habilitação de empresas junto ao DETRAN-MS para a venda da placa padrão Mercosul, isso é a previsão. Entre os critérios, a observância do valor final ao adquirente. Observação. É necessário comprovação documental das informações requeridas que serão prestadas pessoalmente pelo convocado. Senhor presidente, essa convocação pode ser na sala da presidência para os colegas deputados. Vossa Excelência, e se for aprovado, lógico, requerimento. Requerimento. Requeira a mesa diretora, na forma regimental, reserva do plenário Júlio Maia para a realização da sessão solena, dia 5 de maio de 2020, no período de 19 às 22 horas, alusiva à comoração do dia estadual do livre comunitário, instituído pela Lei nº 4.104, de 2027, de 2011. Requer ainda ser disponibilizado o serviço ceremonial, copia de segurança, sonoplasia, TV e rádio. Requerimento. Requeira a mesa diretora, na forma regimental, do colenário plenário, que reserva do plenário Júlio Maia para a realização da sessão solena, dia 15 de maio do corrente ano, no período das 19 às 22 horas, alusiva à comoração do dia do povo paraguai, instituído pela Lei nº 2.235, de 29 de maio de 2001. Requerimento. Requeira a mesa diretora, no servo regimental, reserva do plenário Júlio Maia, para o dia 10 de setembro de 2020, às 19 às 22 horas, para a deliberação da sessão solena, de otorga a medalha do mérito policial e bombeiro militar do Estado do Pátria do Sul, Jair da Cruz Abreu Rosblac. Indicação. Requeira a mesa diretora, pois eu vim do colenário plenário, que seja incluído as expedientes do poder, o senhor prefeito principal do Campo Grande, Márcio Marcelo Outrade, com cópia autônomo, o senhor secretário principal de infraestrutura, o senhor reposto do Rússio Fiorese. Estou solicitando-se visitar para o buraco da Avenida Ana Rosa, aproximadamente quatro quadras, ante o posto do Macro, bairro Novos de Estado, que seja encaminhado as expedientes desse poder, ao senhor prefeito principal do Campo Grande, Márcio Marcelo Outrade, com cópia autônomo, o senhor secretário principal de infraestrutura e serviços públicos, CISEP, Rússio Fiorese. Estou solicitando-se visitar para o buraco da rua Marquês de Pumbau, próximo ao número 48, bairro Tiradena, nessa capital. Requeira a mesa diretora, na forma do regimento interno, que seja encaminhado as expedientes desse poder, o senhor prefeito principal do Campo Grande, o senhor Marcos Marcelo Outrade, com cópia autônomo, o senhor secretário principal de infraestrutura e serviços públicos, o senhor Uso Fiorese. Estou solicitando-se limpeza de calçada em toda a extensão da rua Carriça, barra Jardim Colibri, nessa capital. Essa rua, senhor presidente, inclusive, fica o meu escritório político ali no bairro Colibri 1. Gostaria de um apoio total do poder público aí para manter limpo, bonito e de fácil acesso ao nosso escritório de atendimento à população do Mataluz do Sul. É só, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Bom retorno a todos os colegas. Pela ordem, presidente. Com a palavra, pela ordem, nosso deputado João Henrique. Presidente, eu queria requerer a Vossa Excelência e a mesa que promovesse a retirada do item 5, projeto de nossa autoria, lei número 308,19, que institui o programa CNH Social. E faço isso, presidente, apenas porque acredito que um programa dessa magnitude, essa primeira discussão, principalmente quanto à constitucionalidade, deva ser feita quando os pares já estiverem confortáveis para votar. Então, eu acredito que o debate precisa ser, logo nesse início, preservado para que todo mundo tenha uma certa segurança, principalmente porque nós não estamos interferindo na competência para legislar de trânsito do Estado. Nós não estamos invadindo. É um programa que visa integrar a sociedade, erradicar, de certa forma, aquelas pessoas que não conseguem tirar a sua CNH por não terem recursos. Então, é competência comum, porque está lá no artigo 23 da Constituição Federal, o combate à pobreza, aos cidadãos que estão à margem da sociedade, a integração com todos os órgãos e programas sociais. Então, eu acho que nós precisamos, primeiro, levar a esse debate. Então, eu estou retirando de pauta para que todo mundo fique seguro e que possamos votar em tempo hábil com o debate realizado. Obrigado, presidente. Encerrado o pequeno expediente. Passemos ao grande expediente. Encontra-se inscrito o ilustre deputado Capitão Contar. Transfere. Deputado Antônio Vaz, no grande expediente. Transfere. Deputado Herculano Borges. Transfere. Deputado Marçal Filho. Vossa Excelência, disporada de 30 minutos, nobre deputado. Deputado Marçal Filho. Senhor presidente, senhores deputados, público aqui presente, público que nos assiste. Ontem, 4 de fevereiro, foi celebrado o Dia Mundial do Combate ao Câncer e o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, fez a publicação da estimativa de incidência de câncer no Brasil para este ano de 2020. A data torna-se ainda mais relevante para a conscientização em todo o mundo, porque a epidemia global do câncer tende a aumentar nos próximos anos. Atualmente, 7 milhões e 600 mil pessoas no planeta morrem em decorrência do câncer a cada ano. Vou repetir, todo ano morrem 7 milhões e 600 mil pessoas por causa do câncer. Dessas, 4 milhões, portanto a maioria, tem entre 30 e 69 anos. Veja que o câncer está matando pessoas cada vez mais jovens, cada vez mais novas. A menos que sejam tomadas medidas urgentes para aumentar a conscientização sobre a doença e desenvolver estratégias práticas para lidar com o câncer, a previsão para 2025 é de 6 milhões de mortes prematuras por ano. 6 milhões por ano é a previsão. Estima-se que 1,5 milhão de mortes anuais por câncer poderiam ser evitadas com medidas adequadas. Mas a Organização Mundial de Saúde tem como meta reduzir em 25% os óbitos por doenças não transmissíveis até 2025. O Dia Mundial do Câncer, que foi comemorado ontem, é uma oportunidade para disseminar informações sobre prevenção e controle do câncer e levar questões atuais sobre a doença à população em geral. O Brasil, conforme o Instituto Nacional do Câncer, terá 625 mil novos casos de câncer a cada ano do triênio 2020-2022. É um número assombroso. E a obesidade estará entre os principais fatores de risco para o desenvolvimento de 11 dos 19 tipos mais frequentes na população brasileira. A obesidade é a maior causa do câncer. Portanto, a alimentação e exercícios físicos continuam sendo as principais armas de prevenção. E há uma verdadeira epidemia de obesidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, a preocupação é tão grande em relação a isso que foi proibido novos fast foods em bairros mais populares. Comportamentos não saudáveis como fumar, consumir bebidas alcoólicas, sedentarismo e manter dieta pobre em vegetais também aumentam o risco de 10 tipos de doença. Todas essas informações constam da publicação de estimativa 2020-incidência do câncer lançada ontem pelo Instituto Nacional do Câncer. Mato Grosso do Sul, conforme essa publicação, terá quase 10 mil novos casos de câncer nos próximos três anos, com destaque para o câncer de próstata. No Mato Grosso do Sul, serão 1.240 casos novos de câncer de próstata. De mama, 850 casos. Colom e reto, 540. Traqueia, bronca e pulmão, 460. Colo de útero, 270. Como medida individual para contribuir para o controle do câncer, o Instituto Nacional do Câncer recomenda que a população adote um estilo de vida e hábitos saudáveis como manter uma alimentação equilibrada, praticar exercícios físicos, não fumar e evitar o consumo do álcool. E destacou ainda que o câncer é uma doença estreitamente relacionada à condição socioeconômica. Quanto mais a população se desenvolve, mais cresce expectativa de vida e aumenta o número de casos de câncer ligados ao envelhecimento, à urbanização e à industrialização. Os cânceres de mama e próstata têm mais incidência entre as pessoas mais ricas. Já nas populações mais pobres, os cânceres mais frequentes são os do colo, do útero, do estômago e do fígado. Equipe de especialistas do Inca destacaram conquistas no país com sucesso na redução do uso do tabagismo, do fumo, o aumento da capacidade para a realização de transplantes e medula óssea, a criação de centros de diagnóstico de câncer presentes no SUS e espalhados por vários estados brasileiros. Contudo, sabemos que ainda temos muito a avançar, seja na promoção da qualidade de vida da população, como também em centros de tratamento especializado. As unidades primárias de saúde, os postos, são porta de entrada da população no atendimento básico do SUS. Nesses locais, precisamos ampliar a oferta de informações sobre qualidade de vida, de promoção à saúde e da importância de fazer exames de rotina, uma forma de aproximar cada vez mais a população das equipes de saúde. E aí eu queria falar de um projeto de minha autoria, que foi aprovado no ano passado e sancionado pelo governador, que cria o Oncodia. E vem bem a calhar aqui a presença do prefeito e de vereadores de Deodápolis. Vem bem a calhar aqui a presença do prefeito de Itaporã, Marcos Paco. Veio bem a calhar aqui a presença do vereador de Dourados, Júnior Rodrigues, vereador Júnior Rodrigues de Dourados, que encontra-se aqui presente. São vereadores e prefeitos que deles dependem a implementação desta lei que foi aprovada e sancionada pelo governador, lei de minha autoria, que cria o Oncodia, que é um dia da semana dedicado ao tratamento domiciliar do câncer, que não aumenta os custos para o poder público, porque são utilizadas as mesmas equipes de saúde da família, apenas colocando a mais psicólogos, terapeutas, assistentes sociais. Por que isso? A pessoa que tem essa doença terrível chamada câncer é muito mais atingida pelos problemas psicológicos que dela decorrem. Uma pessoa que está no hospital, ela está tendo atendimento diário, um acompanhamento constante. A pessoa que está em casa, a família dela é obrigada a trabalhar, viver a sua rotina e ela fica sozinha. E quando ela fica sozinha, ela começa a criar em sua cabeça um fantasma maior ainda em relação ao câncer. Pensando quantos dias ou quantas horas ou quantos anos eu tenho a mais de vida. Estou com câncer, vou morrer daqui a pouco. E todo mundo sabe a influência que tem da nossa mente nas nossas doenças do corpo físico. Isso acaba atrapalhando a cura e até acelerando, talvez, a morte de uma pessoa. Por isso, esse projeto, que parece não ter eco, parece que não reverbera, não soa muito na imprensa como deveria, esse projeto que eu apresentei, não é porque é de minha autoria, mas é um projeto extremamente importante. Eu ouvi isso de muitas pessoas que estão com câncer, que me ligaram chorando porque passam por depressão pelo fato do isolamento, de estar em casa com a doença e a família ter que trabalhar, cuidar da vida e ele ali só, pensando na situação em que ele está vivenciando. Então, eu queria pedir muito a esses vereadores, prefeitos que aqui estão, que eu citei e os demais, para que implementem esse ONCODIA. Procurem fazer isso, porque com certeza isso vai fazer um bem muito grande para essas pessoas e para os seus familiares. É algo simples de se implementar, mas é de extrema importância e que faz toda a diferença. Um dia por semana, estar alguém ali na casa da pessoa, utilizando aquela mesma equipe de saúde da família, apenas acrescentando um algo mais para esse acompanhamento psicológico. Então, eu queria conclamar os vereadores, prefeitos, que têm essa sensibilidade. Eu me lembro aqui, Júnior, do nosso Juarez, o vereador Juarez lá de Dourados, que passou por uma situação de câncer e ele, V. Exª, lembra muito bem quando éramos vereadores juntos, que o Juarez se comoveu, se sensibilizou quando houve problemas no atendimento. Então, as pessoas que passam por isso, elas ficam muito sensíveis a isso. E mesmo no meu caso, que não tenho nenhum familiar que passou por isso, eu vejo o sofrimento das pessoas. Então, acho extremamente importante. Ontem foi o dia nacional de combate ao câncer. Os dados são, aliás, o dia mundial do câncer e os dados são alarmantes, extremamente. As previsões são estarrecedoras. Vou repetir até os números aqui. Atualmente, são 7 milhões e 600 mil pessoas que morrem no planeta por causa do câncer. E dessas, 4 milhões têm entre 30 e 69 anos, portanto, pessoas jovens. A previsão para 2025 é de 6 milhões de mortes prematuras por ano com câncer. E diz a Organização Mundial de Saúde que um milhão e meio de mortes por câncer poderiam ser evitadas com medidas adequadas. Então, a informação, o atendimento são muito importantes para se evitar essa terrível doença e essa mortalidade. O Brasil terá, de 2020 a 2022, 625 mil novos casos de câncer por ano. Então, esse projeto que virou lei da minha autoria, eu espero contar com o apoio dos vereadores e prefeitos. Mas, antes de partir para o próximo assunto, concedo a palavra ao novo deputado Barbosinho. Deputado Marçal, eu agradeço pela concessão do APARTE. Cumprimento Vossa Excelência por trazer esse assunto tão pertinente, por essa luta, pela lei que foi aprovada no final do ano. E nós tivemos agora matéria recente mostrando que Mato Grosso do Sul lidera no Centro-Oeste a quantidade, o número de câncer do homem, pela questão relacionada à próstata. E nós temos em Dourados uma jovem fazendo uma campanha muito grande, usuária do Narguilho ou do Narguilé, e estudos comprovam que esse vício que se tornou comum entre os jovens, hoje, praticamente, onde se reúne ali meninos de 16, 17, 18, 19, 20 anos, você tem ali a roda do Narguilho e que é extremamente maléfico, câncer de laringe, enfim, é mais devastador ainda do que o uso do próprio cigarro. Então, trazer esse assunto, a debate nesta casa, criar um dia do atendimento domiciliar na proposta da lei de Vossa Excelência, agora lei efetiva, é uma maneira de chamar a atenção das pessoas e do Estado. Nós tivemos recentemente em Dourados a presença lá do Prata, do Hospital de Amor, lá de Barretos, e ele dizendo que o país não tem recursos para cuidar depois que desencadeia o câncer, então é muito mais barato o trabalho de prevenção. Então, é muito melhor prevenir do que remediar, de forma que, parabenizo Vossa Excelência por trazer a essa tribuna esse assunto tão impertinente e também pela aprovação da lei de Vossa Excelência. Muito obrigado. E Vossa Excelência falou do Hospital do Amor, queria enaltecer aqui a esposa do nosso colega deputado Renato Câmara, a Cris, que cuida do Hospital do Amor em Dourados, que faz um excelente trabalho nisso, nós temos que louvar a iniciativa dessas pessoas também. Mas eu gostaria de entrar no outro assunto também que diz respeito à doença, que é o tal do coronavírus, que o governo federal se antecipou, decretou o estado de emergência para que, antes que aconteça algum caso confirmado no nosso país, já se tome as medidas. Agora, existem várias ideias que aparecem na internet, que na realidade são fofocas. Antigamente, era a vizinha do lado que ficava na janela vendo as pessoas passarem para falar mal, desço daquela pessoa. Hoje tem internet para se fazer isso. Então, eu não acredito muito nessas histórias, que na realidade são fake news. Mas me chama a atenção, em relação ao coronavírus, a declaração de um especialista na área de carne, que passou a ser uma vilã, digamos, na China, por conta da expansão da epidemia do coronavírus na China. Júlio Brissacchi, que é analista-chefe da Rural Business, Júlio Brissacchi é uma pessoa extremamente respeitável, levantou uma questão que eu acho extremamente importante, que, evidentemente, que há gravidade da doença, lá na província de Wuhan, na China está comprovado o número de casos mortos, já passaram mais de 270, mas existe uma questão que foi colocada por ele, que tem um fundo de razão. A JBS comprou, entrou no mercado chinês, comprou uma empresa que é, que tem vários pontos de venda de carne na China. E lá na China, a tradição é que as pessoas comprem a carne logo em seguida do animal abatido, a carne fresca, que é vendida na rua, nas feiras, que não tem nenhum controle sanitário, absolutamente nenhum controle de doenças, nenhuma vigilância sanitária. É uma tradição do povo chinês consumir a carne assim. A China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, isso representa 20% da população mundial. A China é o maior mercado consumidor do mundo, portanto, o maior consumidor de carne do mundo, do planeta. Então, é um mercado que todos querem. E segundo o Júlio Brissacchi, esse analista-chefe do gado de corte da Rural Business, a JBS comprou essa empresa para ter vários pontos de distribuição. E esse alarme enorme que se faz do coronavírus, a publicidade toda que é feita, causando medo aos chineses, é para que as carnes resfriadas e congeladas sejam vendidas, já que o povo chinês não consome carne resfriada ou congelada. Mas, a partir do momento que se diz que o coronavírus se tornou uma epidemia justamente por conta da carne vendida ali, fresca e sem nenhum controle sanitário, a JBS entra e as pessoas, os chineses, se veem obrigados a comer carne congelada ou resfriada, deixando de lado a sua tradição de comer a carne fresca. E isso, essa teoria desse especialista me lembrou o seguinte, que não faz muito tempo que todos nós comprávamos carne fresca na feira, ou de algum fazendeiro que matava o seu gado e vendia para as pessoas. Não havia necessidade do freezer, do congelamento da carne, da carne resfriada. Todos nós consumíamos carne assim. Acabava de ser morta a vaca lá e já ia para o açougue, comprava lá no açougue, comprava na feira, era vendido, era exposta e vendida. E aí se falou muito que isso propagaria doenças, foram criadas várias leis, vigilância sanitária, etc. E isso foi proibido. E o que fez a JBS ao longo do tempo? Foi comprando tudo, comprando todos os frigoríficos e criando um verdadeiro monopólio na venda de carne. Então, acho que essa ligação que a gente faz disso faz-nos pensar que existe sim o perigo dessa doença lá na China. E está muito restrito à China. Tivemos só duas mortes fora da China. No mundo inteiro só tivemos duas mortes por coronavírus fora da China. O restante são todos lá muito bem localizados. Então, deixando as teorias conspiratórias de lado ou os fake news, mas quando você ouve um especialista falar, pode haver alguma coisa por trás disso. Então, isso é só para reflexão. E possamos ter cuidado, sim, com o coronavírus, mas temos que cuidar também da dengue. A dengue continua matando muitas pessoas no nosso país, aqui no nosso estado. No Paraná, por exemplo, já foi decretado o estado de emergência, epidemia da dengue no estado do Paraná. E aqui, se não tomarmos cuidado, poderemos vivenciar o que já aconteceu em anos anteriores. Obrigado, Sr. Presidente. Com a palavra no grande expediente, o ilustre deputado Pedro Kempe. Vossa Excelência, disporá de 16 minutos, não é, deputado? Sr. Presidente, senhores deputados, eu gostaria de trazer um assunto aqui para que a Secretaria de Educação do Estado possa fazer uma avaliação e tomar algumas providências em relação ao ao processo de seleção de professores convocados para a rede estadual de ensino. Nós tivemos uma mudança recentemente na legislação que estabeleceu este processo seletivo para a contratação de professores em regime de trabalho temporário e tivemos agora, durante o período do recesso, a realização desta seleção de professores, as provas que foram realizadas em Campo Grande e Dourados e nós tivemos agora, neste período, o processo de convocação chamada desses professores aprovados para que eles possam assumir as vagas disponíveis na rede estadual de ensino. A questão que eu trago aqui é a forma como a Secretaria de Educação realizou este processo seletivo. primeiro, ela realizou provas aqui em Campo Grande e em Dourados, apenas dois locais de realização das provas para todos os professores do Estado. Aqueles que queriam disputar uma vaga na rede estadual de ensino tinham que se inscrever e fazer as provas ou aqui em Campo Grande ou em Dourados. É um transtorno muito grande para os professores que têm que se deslocar de grandes distâncias aí, como professores vieram de Chapadão do Sul, Cacilândia, Paranaíba, fazer prova aqui em Campo Grande. E também nós tivemos um número elevado de inscrições. Foram mais de 25 mil professores inscritos neste processo seletivo. Então, eu penso que essa experiência que foi feita agora, ela precisa ser melhor avaliada e revista pela Secretaria de Educação para que, num outro processo seletivo que for ser realizado, haja uma organização no sentido de facilitar a vida desses professores. É importante a gente lembrar aqui que hoje nós temos uma diferenciação, inclusive em termos salariais, de professores concursados, efetivos e professores contratados, os convocados. Nós temos hoje praticamente a maioria, ou seja, 11 mil professores contratados temporariamente e 8 mil professores e 8 mil professores efetivos concursados. A gente percebe que está havendo uma tendência que se impõe hoje em todo o país, nos governos estaduais, nas prefeituras, no governo federal, de não se realizar mais concurso público, para não se efetivar mais servidores e fazer apenas seleções, processos seletivos, simplificados, para a contratação de servidores em caráter temporário. Isso está se impondo com muita força em todo o país. É uma tendência, que é aquilo que eu falava ontem no meu pronunciamento aqui, dessa orientação neoliberal. Então, deixar de fazer concurso público e fazer processo seletivo e contratar temporariamente. E é importante, então, lembrar que esses 11 mil professores convocados vão receber 32% a menos nos seus salários comparados com o salário dos professores efetivos. Então, nós temos um trabalho precário, um trabalho que é um regime de contratação temporário, por um ano, podendo renovar por mais um ano, e ainda com salário inferior, praticamente um terço a menos do que ganha o professor efetivo. E, além, então, dessa situação que esses professores estão enfrentando, eu já conversei com vários professores que têm lá na família o marido e a esposa, que são professores contratados, eles tiveram uma redução no orçamento familiar bastante significativa. Um professor que dá aula meio período, ele teve diminuição de mil reais no seu salário. Professor que dá dois períodos de aula, 40 horas, ele teve dois mil reais a menos no seu salário. Então, foi uma redução muito significativa no orçamento de várias famílias que têm os professores contratados no Estado. E, agora, esse processo seletivo, ele foi feito de uma forma em que foi bastante complicado, dificultoso para muitos professores do interior do Estado, que tiveram que se deslocar para a capital ou para o município de Dourados, para a realização dessas provas. Infelizmente, tivemos até um acidente aqui de professores que vinham de Chapadão do Sul, sofreram um acidente perto aqui de Paraíso das Águas. Então, a gente precisa facilitar esse processo, organizar melhor esse processo, para que, de fato, não hajam tantos transtornos assim para os professores que já estão ganhando menos, estão numa situação de um trabalho que é temporário, não sabem quanto tempo ficam contratados na escola, e ainda ter que passar por um processo que foi muito complicado para muitos professores aqui do Mato Grosso do Sul. Então, eu quero fazer um apelo à Secretaria de Educação que possa rever esse sistema, a forma como foi feita essa seleção, e trabalhar no sentido de minimizar essas dificuldades para os professores contratados aqui do Mato Grosso do Sul, como eu disse, que são a maioria dos professores da rede estadual de ensino. Era isso que eu tinha, senhor presidente. Nós vamos continuar agora trabalhando na Comissão de Educação, na qual eu ainda sou o presidente, pretendo conversar com os meus colegas deputados, no sentido de que eu possa continuar presidindo esta comissão e fazer um acompanhamento ao longo deste ano da situação da educação do Estado, que tem sofrido alguns retrocessos nesses últimos anos. O ano passado tivemos fechamento de 13, 14 escolas estaduais, algumas municipalizadas, outras foram desativadas. Tivemos essa redução salarial dos professores contratados, nós tivemos muitas mudanças que dificultaram a vida dos trabalhadores da educação e causaram transtornos também para muitos alunos, principalmente do ensino médio. Nós vamos continuar fazendo esse acompanhamento e cobrando sempre do governo do Estado, até porque nenhum país vai para frente, nenhum Estado se desenvolve da maneira como deve se desenvolver, melhorando a qualidade de vida das pessoas e, se não investir na educação, se nós não tivermos uma educação pública de qualidade social, que prepare a nossa gente para esse processo de desenvolvimento sustentável e com inclusão social que todos nós desejamos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Com a palavra, o deputado Barbosinha. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor Presidente, senhores deputados, público que nos acompanha pela TV Assembleia, pelas redes sociais, cumprimento a mesa diretora mais uma vez, todos os parlamentares, pelo retorno ao trabalho legislativo. Esperamos que seja um ano de muito trabalho, de muita paz, de muita saúde, de desenvolvimento, em defesa sempre do princípio da cidadania e dos interesses do povo do Mato Grosso do Sul. O assunto que eu trago à tribuna, Sr. Presidente, mais uma vez, foi objeto de discussão no ano passado e se relaciona à duplicação da BR-163 e da concessionária CCR-MS Vias. O jornal Correio do Estado, do dia 5 de fevereiro de 2020, ele trouxe, estampado, deputado Pedro Kemp, em sua capa, a seguinte manchete. Duplicação da BR-163 não é mais necessária, diz CCR. Concessionária formalizou o interesse em nova licitação em dezembro de 2019. Traduzindo isso em miúdos, a CCR apresentou à Agência Nacional de Transportes Terrestres, da ANTT, uma nova proposta de adesão ao processo de relicitação da BR-163, dizendo que a proposta anterior que ela havia apresentado deve ser desconsiderada por ter erro material. E aí me chama muito a atenção, porque foi exatamente esta proposta anterior que levou a ANTT, depois de um determinado tempo, deputado pastor Antônio Vaz, a tomar a decisão de reduzir a tarifa, as tarifas da BR-163, sob concessão da CCR-MS Vias, em média 53,94%. E era baseada nesta informação. Quando a ANTT fez essa determinação, a CCR, deputado Pedro Kemp, recorreu à justiça. O juiz federal de primeira instância em Brasília negou a concessão da liminar, eles agravaram, e a desembargadora de plantão, numa decisão, recorde, o pedido entrou às 11 horas, 13 horas, ela já tinha a decisão, concedendo uma liminar, suspendendo o desconto da tarifa, porque a CCR-MS Vias, de acordo com as cláusulas do contrato, que a permitiu ganhar a licitação, deveria estar em 2019, com todos os 800 e tantos quilômetros da BR-163, duplicado. E aí é muito interessante. A parte interessada, que é a CCR, vem agora e se manifesta para a ANTT, dizendo que aquele pedido anterior deve ser desconsiderado, porque houve erro material, apresenta um novo pedido, e aí, pasmem-se, diz ela, não é mais necessária a duplicação da BR-163. Só que, no mesmo pedido, ela pede também ampliação do prazo de recuperação de cinco para dez anos da pista já existente. A recuperação, além de não precisar de duplicar, deputado Capitão Contar, ela pede que o prazo de recuperação da pista existente seja prorrogado de cinco para dez anos e mais, e mais, que não seja diminuído o valor do pedágio. Será que esse é um assunto sério e que a população do Estado de Mato Grosso do Sul, que utiliza a BR-163, pode conviver com a circunstância dessa natureza? A parte interessada é ela dizer que não precisa de duplicar e, mais ainda, manter-se o valor da tarifa? Concedo a vossa silêncio à sua parte. Obrigado pela parte, deputado Barbosinha. Vamos responder para a CCR o seguinte. Ok, não precisa duplicar, então não precisa mais cobrar também. Vamos derrubar todas as praças de pedágio. Essa é a nossa resposta. Se a CCR, ela pode dizer que não tem necessidade de duplicar, também seria interessante dar ao cidadão o direito também de dizer que também não tem necessidade de pagar o pedágio. Quer dizer, eu pago o pedágio, o valor cheio, já concedo a parte à vossa excelência, ela pede... Por que ela faz, deputado Cabalmi, esse pedido? Porque esse assunto está judicializado. Ela quer que faça uma nova licitação, porque em 2017 foi regulamentada a Lei 13.448, que criou o processo de relicitação. E essa lei, ela só foi regulamentada em julho de 2019, que tinha viabilizado que qualquer concessionária pudesse aderir. A CCR aderiu em dezembro de 2019 ao processo de relicitação. O que é que significa isso? No processo de relicitação, ela não pode concorrer, mas fica sob sua responsabilidade a manutenção da rodovia. E a União não teria, em tese também, que indenizá-la em 1 bilhão e 900 milhões, que ela alega que ela tem direito à indenização. Vossa Excelência não acha muito estranho que a CCR esteja abrindo mão da indenização de 1 bilhão e 900 milhões? Por quê? Porque ela tem absoluta convicção que esse assunto judicializado vai ficar 20 anos e ela cobrando pedágio sem duplicar as rodovias do Mato Grosso do Sul. Eu concedo a parte à Vossa Excelência. Deputado Barbosinha, a leitura que eu faço é que essas empresas não têm mais aquele farto dinheiro do Caixa 2 que eles lavavam. Vinha o dinheiro fácil e pagava a mão de obra, duplicava e depois oficializava o dinheiro cobrando hospedagem. Eles não têm mais esse dinheiro. Infelizmente, eles não têm mais. Agora, o que tem que ficar claro para a CCR, deputado Barbosinha, é que existe um contrato para duplicar. E está comprovado por A mais B que a duplicação das nossas BRs, ela diminui o índice de acidente e de vítimas e de mortes nessas estradas. Então, não tem o que se discutir. Tem que cumprir o contrato que foi feito. Tem que cumprir a concessão que foi feita. Quando o prefeito Marcelo Crivella, lá no Rio de Janeiro, resolve assumir, municipalizar, é porque ele sabe o que está fazendo. É a sacanagem de querer apenas ganhar dinheiro, engordar e não prestar o serviço ao qual você dispôs a fazer. Para nós não interessa, deputado Barbosinha, para nós não interessa se tem que duplicar ou se não tem que duplicar. A concessão foi para duplicar, porque só o Mato Grosso do Sul vai mudar as regras. Se as estradas são duplicadas no país inteiro, São Paulo é praticamente tudo duplicado, Goiás praticamente é tudo duplicado. Aí, quando chega a nossa vez, aí não precisa duplicar com um índice de acidente violento que tem nessas BR nossas. É uma vergonha, até uma proposta dessa natureza. Parabéns pela fala. Eu agradeço, deputado Cabalmi, e não é só, deputado Cabalmi, a falta da duplicação. As travessias urbanas, o macroanel de Campo Grande, a construção das pontes, dos viadutos, é um caos aqui, o anel em Campo Grande, em Dourados, deputado Felipe Orro. Então, na verdade, é muito trágico, cômico, se não fosse trágico, vir a própria parte interessada e dizer, não, não preciso duplicar mais, mas tem que continuar cobrando o valor do pedágio. Eu concedo uma parte rapidamente à Vossa Excelência, porque o nosso tempo está se encerrando. Só para corroborar integralmente com as palavras de Vossa Excelência, que brilhantemente usou aqui o seu tempo para dilatar sobre esse tema importante e Vossa Excelência colocou com propriedade ímpar. Então, eu parabenizo Vossa Excelência e corroboro e reitero vossas palavras em relação a esse tema tão importante para o desenvolvimento do nosso Mato Grosso do Sul. Parabéns, deputado Barbosinha. Eu agradeço, deputado Felipe Orro, e eu finalizo, meu caro presidente, deputado Paulo Correia. Nós fizemos, recentemente, essa Casa fez um pedido de inclusão como amicus curi, no processo, amigo do processo, amigo da corte, no processo em que a CCRMS Viz discute judicialmente essa questão, por quanto isso interessa ao povo do Mato Grosso do Sul, e eu acredito que nós temos que nos opor, nos levantar contra esta proposta que, entendo, seja indecorosa de manter na íntegra o valor dos pedágios sem necessidade da realização de investimentos na rodovia como duplicação e outros recursos. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Presidente, pela ordem. Com a palavra, pela ordem, o deputado João Henrique. Presidente, apenas para rapidamente fazer um comunicado ao plenário, a V. Exª e ao presidente também da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga e energiza, eu estou aqui renunciando, presidente, a minha vaga, a indicação do meu bloco, do G10, estou colocando à disposição do G10, por acreditar que nós precisaríamos de maior amparo técnico, a maneira que eu gostaria de trabalhar, eu enxergo que, às vezes, no final dessa comissão, eu ainda posso ser responsabilizado como se estivesse amenizando algum tipo de situação. Então, para ir com profundidade, a maneira como eu observei, eu estou deixando aberta a minha vaga, eu gostaria de comunicar ao plenário, o presidente da comissão. Recebendo sua solicitação, deputado, vou consultar, posteriormente, o nosso deputado Londres Machado, que é o líder do G10, para que faça a devida substituição. Encerrado o grande expediente, passemos a ordem do dia. Solicito recomposição de coro, após sinal sonoro. Registrar que hoje é o dia mundial. dia nacional contra o câncer. E dia nacional do datiloscopista. Desculpa, o dia nacional contra o câncer foi ontem, dia 4. Hoje, dia 5. Dia nacional do datiloscopista. Dia nacional da mamografia. E amanhã, dia do agente da defesa ambiental. Em recomposição de coro, solicito aos senhores deputados que possam estar fazendo o devido registro da presença para a votação. die jagua pública. E aí C orada do agente da defesa ambiental. E aí da méitiva. Obrigado. Deputado Gerson Claro. Deputado Gerson Claro. Sr. Presidente, com 18, Sr. Deputado, acordo para a deliberação. Passemos ao item 1. Em segunda discussão e votação nominal, projeto de inventa constitucional 05-19, de autoria do deputado Evander Vendramini, Antônio Vaz, Cabo Almi, Gerson Claro, Herculano Borges, Jamil Sonami, João Henrique, Lucas de Lima e Nenoso Razuck. Altera a redação do parágrafo 2º do artigo 65 da Constituição Estatual, que passa a estabelecer que lei complementar disporá sobre a elaboração, a redação, a alteração, a consolidação e a revocação de leis. Parecer da Comissão Especial da Reforma Constitucional foi favorável por unanimidade. Relatou, foi o deputado Marçal Filho. Em discussão? Encerrada a discussão. Deputados que aprovam, favor votar sim após sinal sonoro. Deputados que aprovam, favor votar sim após sinal sonoro. Deputados que aprovam, favor votar sim após sinal sonoro. Deputados que aprovam, favor votar sim após sinal sonoro. Deputados que aprovam, favor votar sim após sinal sonoro. Deputados que aprovam, favor votar sim após sinal sonoro. Deputados que aprovam, favor votar sim após sinal sonoro. Deputados que aprovam, favor votar sim após sinal sonoro. Deputados que aprovam, favor votar sim após sinal sonoro. Obrigado. O deputado Renato Câmara. O deputado Neno Razuck. Solicito ao senhor segundo-secretário o resultado da votação. Senhor presidente, são 19 votos favoráveis, 1 voto contrário. Perdão, senhor presidente, teve agora uma alteração, 18 favoráveis, 2 votos contrários. Aprovado o projeto, vai à promulgação. Item 2. Em segunda discussão e votação nominal, projeto de lei de autoria do deputado Paulo Corrêa, revoga a lei 2.807, de 18 de fevereiro de 2004, que proíbe o uso de telefone celular, walk-man, disc-man, iPods, MP3, MP4, Game Boy, aparelho portátil de TV, agenda eletrônica e qualquer outro aparelho portátil capaz de produzir som em ruído nas agências bancárias. Instituições assemelhadas nos postes de gasolina, no cinema, no teatro, na sala de aula, biblioteca, sala de concerto, audiência, conferência e outras providências. Aparecida com a Comissão de Controle de Eficácia Legislativa e legislação participativa, foi favorável por unanimidade. O relator foi o deputado Evander Vendramini. Em discussão, encerrada a discussão e em votação. Deputados, que aprovam, favor, votar sim. Após sinal sonoro. Cito a presença nesse predate, Adriano Ferreira da Silva, vereador do município de Deodapos. Francisco Eusebio de Oliveira, vereador do município de Deodapos. Antônio Tertuliano, filho, vereador do município de Deodapos. Adriano Caçula, meu filho, vereador do município de Paranaíba. Alessandro Paulino Souza, vereador do município de Carapó. Manoelito Félix Oliveira, vereador do município de Carapó. Alessio Soares Martins, vereador do município de Carapó. Sejam todos bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. Paulo Borges Bevilá, com o vereador Podinho, lá do município de Paranaíba. Seja bem-vindo, amigo. Como vota o deputado Pedro Kemp. Como vota o deputado Zé Teixeira. Solicito ao senhor segundo secretário o resultado da votação. Senhor presidente, são 20 favoráveis, nem o contrário. Aprovado, vai ao expediente. Item 3. Primeira discussão e votação nominal, projeto de lei 147,19, de autoria do deputado Capitão Contar. Altere e acrescenta dispositivos à lei 5217, de 26 de junho de 2018, que dispõe sobre a implantação de medidas de informação e proteção à gestante e à parturiente contra a violência obstétrica no Estado de Mato Grosso do Sul e da Outras Providências. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça da Ação foi favorável por unanimidade. O relator foi o deputado Renato Câmara. Em discussão, encerrada a discussão e em votação. Deputados, que aprovam, favor, votar sim. e a parte do Nacional Sonoro. Obrigado. 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 Solicito ao senhor segundo-secretário o resultado da votação. Senhor presidente, são 19 favoráveis, nem o contrário. Em tempo, 20 favoráveis, nem o contrário. Aprovado, vai a segunda. Passemos ao item 4. Projeto de lei 290, barra 19, de autora e deputado João Henrique. Dispõe sobre a proibição de cobranças e informações de fraudes ou débitos pendentes de contratos anteriores nas unidades consumidoras no âmbito do estado de Mato Grosso do Sul. O parecer da Comissão de Constituição, Justiça e da Ação, vai favorar a unanimidade ao projeto e a emenda aditiva 01. Relator foi o deputado Barbosinho. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Deputados que aprovam, favor votar sim após o sinal sonoro. Obrigado. Obrigado. Com o voto, deputado Lídio Lopes. Com o voto, deputado Zé Teixeira. Com o voto, deputado Evander Vendramini. Solicito o resultado da votação ao senhor segundo secretário. Senhor presidente, são 19 em tempo, 20 favoráveis, nenhum contrário. Aprovado, vai à segunda. O item 5 da nossa ordem do dia foi retirado de pauta por solicitação do autor, regimentalmente. O item 6, em discussão única e votação simbólica. 32 indicações, 2 requerimentos, 1 moção de congratulação. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Deputados que aprovam, permaneço como se encontra aprovado ao expediente. Moção de pesar. Não há moções de pesar para serem votadas hoje. Encerrada a ordem do dia. Passemos às explicações pessoais. Encontra-se inscrito o deputado Capitão Contá. Transfere. Deputado Antônio Vaz. Transfere. Deputado Herculano Borges. Deputado Marçal Filho. Deputado Pedro Kemp. Deputado Barbosinha. Transfere. Deputado Felipe Orro. Encerrada as explicações pessoais. Nada mais havendo a tratar, essa presidência vai encerrar. A presente sessão está encerrada. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto